Bruno, guardar dinheiro pra aposentadoria, meu mano. Esse é um assunto que tem perseguido uma galera e eu e a Denise chegamos nas quebradas, trocamos ideia com mó galera jovem, cada um contou uma história, no resumo, ninguém tá poupando pro futuro. Se liga só como é que foi. Mano, teve um momento que eu tava bem focada nisso, nessa questão de conseguir guardar, ter uma poupança e tudo mais. Porque eu tenho muito essa ideia, né? Tipo, como eu vou conseguir investir em mim com o meu dinheiro. Só que aí eu comecei a perceber que muitas vezes, quando eu tirava esse dinheiro dessa poupança, era pra fazer também investimentos. Então, por exemplo, sei lá, eu precisava fazer uma aula específica com relação a coisas relacionadas à música, enfim. Aí eu ficava pensando, ah, mano, talvez seja mais fácil, né? Eu investir esse dinheiro diretamente em uma coisa que eu sei que vai ser um investimento do que poupar, que às vezes pra mim é mais difícil. Então, atualmente eu não tenho uma poupança. Tipo, eu tenho a poupança aberta, mas não tem nada, né? Mas aí eu costumo fazer esse investimento mais direto mesmo, tipo, coisas que eu acho que isso é um investimento. Você costuma guardar dinheiro pra sua aposentadoria? Não. Eu imagino, na minha mente, que os meus projetos de vida vão dar tão certo que eu não vou precisar de aposentadoria, eu vou ter dinheiro suficiente pra viver. Mas pra isso você precisa guardar? Não, eu espero que os meus projetos de vida deem muito certo. Pode crer. Você pensa em guardar dinheiro pra aposentadoria? Olha, nunca pensei muito sobre isso. Apesar de ser um assunto importante, eu nunca pensei. Por que é tão difícil guardar dinheiro? Porque, assim, ao longo da vida nós vamos adquirindo várias coisas. Por exemplo, você comprou uma casa. Você pagou a vista, ela tá, mas... Sem móveis você não viu. Você tem que colocar móveis dentro dela. Você vai investir num móvel. Já não guardou aquele dinheiro. Já foi num móvel. Correto? Aí mais pra frente você vai... Você já tem... Aí tem as crianças. Tem o quarto das crianças. Então eu não posso colocar as crianças tudo dentro do quarto. Vou jogar lá a criança no quartinho dela, tá? Ela tem que ter o móvel dela. Tem que ter a caminha dela, o guarda-rubinha dela, o cantinho dela. E não se guarda dinheiro. Você gasta... Por necessidade ou não, já é um costume. E é uma coisa assim... Não é nem um costume, é uma coisa necessária. É gastar dinheiro. Gastar dinheiro por quê? Se você não gasta, você também não conquista. É uma coisa assim que você... É um mal necessário também. O dinheiro... Sem o dinheiro, você não faz nada. Rafa, você vê que cada um contou uma história diferente aí. E uma coisa incomum é que tá todo mundo com dificuldade pra poupar, né? Ninguém poupa. Num mundo aí de previdência pública, cada vez mais difícil da gente confiar que o governo vai cuidar da gente quando a gente for ficar velho. Isso é um problemão, né? A gente não poupar. Eu acho que um grande motivo, muito importante, que leva a gente a se comportar assim, a não poupar, é uma dificuldade que o ser humano tem muito forte, assim, de pensar no futuro de maneira racional. A gente acaba dando uma importância pro hoje muito maior do que pro futuro. Em economia, tem um nome feio que a gente fala que a gente desconta o futuro hiperbolicamente. Mas que no fundo significa que a gente não consegue entender direito o futuro. E aí vai ter uma briga constante, assim, entre o Bruno, jovem, então entrou um dinheiro pra mim hoje. Aí tem o Bruno jovem aqui, olha que legal, o dinheiro entrou. Mas tem o Bruno velhinho, lá que falou, Bruno jovem, poupa um pouquinho pra mim desse dinheiro que vai ser importante pra mim. E o Bruno jovem fala, ah, eu nem ligo pra esse outro cara. Eu vou lá e gasto o dinheiro. E aí eu acabo inventando histórias na minha cabeça que o certo é eu gastar o dinheiro e não poupar. Então isso é uma coisa muito forte que tem que ser constantemente falada e a gente tem que estar muito ciente que existe um auto boicote aí interno que leva a gente a não poupar. Verdade, Bruno. Mas a maioria das pessoas que a gente trocou ideia nos disseram que a coisa é bem diferente. Por quê? Porque você tenta guardar dinheiro, mas aí o gás acaba, é uma conta que você não conseguiu pagar, é filho que fica doente. Então a realidade na periferia é bem diferente, né? Perfeito. Então vamos para a dura realidade, né? E é isso mesmo. Então o dinheiro é curto. Pra grande maioria das pessoas, poupar um pouco vai significar tirar algum gasto que seria até que importante de ser feito, né? Mas aí é que entra a tal da educação financeira que é fundamental. Por quê? Porque como a gente vem falando aqui no porquê, né? A hora que a gente entende a dinâmica do juros sobre juros, eu vou fazer de novo com a minha mão aqui aquela figura. Então quando a gente vai poupar, a gente começa a guardar dinheiro e o dinheiro começa a subir de uma maneira leve. A gente continua nesse ritmo poupando, de repente o juros sobre juros vai fazer, o degrau da escada começa a ficar cada vez maior. E de repente a nossa poupança começa a ficar muito gorda. A pessoa que não entende isso, ela começa a poupar por um tempo e ela vai achar que não está levando a muito lugar aquela poupança. Então imagina que eu consigo poupar 50 reais por mês, né? Quem não tem educação financeira vai achar que isso não vai levar a muito lugar. Mas vai. Eu fiz a conta que uma poupança de 50 reais por mês, uma pessoa de 20 anos que começa todo mês a poupar 50 reais, quando ela for se aposentar com 70 anos, 50 reais por mês dá pra guardar, né? Talvez não pra todo mundo, mas pra muita gente dá pra guardar, né? Quando essa pessoa for se aposentar, chegar com 70 anos, ela vai ter guardado no banco um dinheiro lá na frente que vai dar pra comprar o que 300 mil reais compram hoje. Imagina se com 70 anos você chega lá e tem uma grana e de repente dá pra comprar uma casinha, dá pra tirar um pouco todo mês pra ajudar na tua aposentadoria. Vai fazer muita diferença. O Bruno velhinho ia ficar muito contente de ter esse dinheiro lá na frente. E o Bruno jovem não ia ter que abrir mão de muita coisa. 50 por mês. Só que a pessoa que não tem educação financeira não vai entender isso. Ela vai estar pensando na parte da curva que não está aumentando muito e ela vai provavelmente achar que guardar não leva a muito lugar, é melhor eu gastar. A rampa ia estar logo à frente e ela desiste antes, né? Como guardar dinheiro pra aposentadoria mais claramente? Entra lá no Pergunta no Porquê. www.porquê.com.br Pergunta no Porquê. Manda tua pergunta pra gente. Tem uma pergunta lá, inclusive, você pode fazer a pergunta que você quiser. Tem uma lá, que é uma pergunta muito importante, então já está pronto lá pra você fazer, que é como guardar dinheiro pra aposentadoria. A gente vai te explicar com muita clareza, tem ferramenta, simulando. Entra lá e pergunta. Valeu. Pode crer, Bruno. Essa dica realmente é bem valiosa. O lance agora é a gente se organizar, tentar aguardar isso um pouquinho por mês, que eu estou ligado que não é fácil, mas pode parar que lá na frente vai fazer uma diferença. É isso aí, galera. Esse foi mais um Getonomia. Não esquece de deixar seus comentários aqui embaixo pra gente saber o que vocês estão achando, se vocês estão entendendo, se não estão. Já se inscreve no canal, ativa o sininho, segue a gente nas nossas redes sociais. E o mais importante, se você tiver alguma dúvida, deixa lá a sua pergunta no Perguntando Porquê, que todos os nossos economistas estão disponíveis pra te atender. Tá bom? Tchau!